Fora a mão! Fora a mão! Fora a mão! Milhares jondurenhos protestaram no domingo contra a reeleição do presidente Juan Orlando Hernandes. Ele manteve a vantagem a seu favor em uma recontagem parcial de votos da eleição de 26 de novembro. O presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, Davi Matamoros, disse que o resultado está em conformidade com aquele que havia dado anteriormente. Hernandes do Partido Nacional teria 1,6 ponto de vantagem sobre o apresentador de televisão Salvador Nasralla, da esquerdista Aliança de Oposição contra a Ditadura. O TSE realizou a recontagem de 4.753 urnas que apresentavam dúvidas. Agora, o órgão deve começar a analisar as impugnações apresentadas ao processo eleitoral. Os simpatizantes da oposição marcharam do Hospital Escola até a Embaixada dos Estados Unidos. Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! itte 10 minutos, essa bestia!